Música Ai ai, queríamos voltar para trás para ver se a Constituição estava em casa Não, não é Música Então só nós agora fizermos... Ai meu Deus, minha cara está horrível A nossa primeira paragem Ainda estamos muito longe do Porto Ainda temos mais ou menos 4 horas de viagem pelo Porto ao Maio E vamos comer alguma coisa agora Música E não estamos a ponderar Fazer uma paragem em Lisboa, poder estar com o Lima Não sabemos ainda nós fazer isso amanhã Música Bonita Então, se fôssemos comer com a Alissa, que horas é que chegávamos ao Porto? À tarde E eu depois vou ficar com as tuas e vai ficar com as tuas Música 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 A rua cheia de horas e as pessoas. E é isso. Bonito. Ah, tenho uma cama. Então, como vocês sabem, como eu não vou à escola nos últimos dois dias, que é a segunda interção, a minha professora de filosofia combinou mandar uma nota por e-mail. E o e-mail chegou agora, estou com muito medo de abrir. Vou apagar o e-mail. Ela mandou do teste e de um trabalho de casa, qualquer que nós fizemos. Tenho medo. Ai, tive 18. Me espera. Aquela suada não era assim tão boa. Faltava hidratos de carbono. Estas lojas estão a fazer o meu espírito consumista despertar. Isto não é nada bom. Oh, I'm in heaven. Tenho medo destas coisas. O meu pai foi apanhado a entrar no continente para comprar comida, de certeza. Where is my pyjama? Não trouxemos o pyjama. E a blusa do pyjama. Põe, eram as calças e a blusa. Oh, Porto, it's good to be here again. Até que as coisas. Cozy, 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 cozy. Então, pessoal, vou terminar o vlogmas de hoje por aqui. Espero mesmo muito que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o posto em baixo, de se inscreverem. Se este é um dos primeiros vídeos que estão a ver. E mais importante de tudo, não se esqueçam de acompanhar os próximos vlogsmas aqui da nossa viagem ao Porto. E é isso. Já estamos falando.